O projeto parece tão simples que a gente imagina por que não foi inventado antes. O inventor foi Patrick Delmarre. Parece aquelas telas de proteção contra granizo muito usadas em Mendoza, por exemplo. A diferença está na tecnologia, que mantém a tela fechada e faz com que ela se abra imediatamente após os primeiros pingos, e também faz com que se feche dois minutos após a chuva. Ela também avalia sozinha o tamanho dos pingos, deixando o orvalho ou garoa entrar sem que a proteção se abra. O projeto foi testado em dez chateaus de Bordeaux, entre eles Chateau Margaux, Cheval Blanc, Mouton Rothschild e Aubryon. Cada chateau cedeu três fileiras para a experiência. Aos primeiros pingos, esse tipo de lona se abre instantaneamente, protegendo as uvas e as plantas. No ano de 2020, o Viti Tunnel foi acionado entre 508 e 669 vezes. Ele protege principalmente contra doenças causadas pela umidade, como o ídio e a podridão cinza, por exemplo. Esse tipo de doença é responsável por até 95% dos tratamentos químicos em Bordeaux. A engenhoca evitou os tratamentos e a comparação com as fileiras vizinhas. O problema maior, por enquanto, parece ser o preço. Um hectare custaria quase 200 mil euros. O возмbo o seu preço. Como o seu preço. O preço. O o seu preço. O seu preço. Abertura